Tão bonitinhas, mais frescas demais Um soldado, um outro papo Eu tô aqui de muita ação Eu quero um beijo, eu quero um beijo de hoje Eu tenho que viver em tesão Nós estamos indo pra zona Nós estamos no maior Antes do dia clarear essa Cidade vai pegar Digno e saia pela calçada E se eu crescer quero pagar Com dez minutos, por cem mil anos Faço de tudo pra poder tocar Eu vou perder a sua língua Eu vou ter você inteirinha Não faz frescura Tira essa roupa Quero te ver Subir e desver Nós estamos indo pra zona Nós estamos no maior Antes do dia clarear essa Cidade vai pegar E aí Música Música No rádio rock Das velhas virgens Lá fora a noite inteira Rolando A gata em brasa e eu doidão E os dois suados E agindo as mãos são tantas Ganas Pedi as minhas Achei as duas Dê o sexo com a boca Fora os da lei urbanos Índios do assalto Pela sinal de serro Pra todo mundo Encantar O salão é do delegado E o aqueol é do sol Por trás das grades Todo mundo em fogo Nós estamos indo pra zona Nós estamos indo maior Antes do dia clarear Essa Te dar e vai pegar Nós estamos indo pra zona Nós estamos de maior Antes do dia clarear A fila magdalena Vai teina fogo E aí Amém.